É a serencha da patroinha pra você me acordar É Tati Pinker Aham, aham Ela era a água que eu bebia Ela era a fonte da minha alegria Sentia orgulho de namorar com ele Ele era meu Eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Ele era a água Que eu bebia Ele era a fonte Da minha alegria Sentia orgulho De namorar com ele Ele era meu Eu era feliz Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo Ninguém vai viver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão Que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta Ela deu pra quando estiver sozinha Ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Tudo nessa vida Vai e volta Menos eu É o ferir É todo dia assim Arruma tanto palavrão Que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta Ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Tudo nessa vida Vai e volta Menos eu Em breve Evonei Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabarets também Eu larguei A minha família Eu larguei Meu palio verde Eu torrei Eu quis te dar Meu sobrenome Mas você passou Meu nome pro Serasa Fala safada Me deixa de cara Marquinha de fita Toda bronzeada Toda semana Era ruim cabelo Eu investi O que eu tinha Sem medo E na hora de tirar proveito Aí o tombo veio Tu me enganou bonito Com a sua beleza Por que você fez isso comigo Tigresa Eu tinha ganhado mais No jogo da roleta Tu me enganou bonito Com a sua beleza Por que você fez isso comigo Tigresa Eu tinha ganhado mais No jogo da roleta A poça é mulher Faz o homem Perder a cabeça Eu larguei A minha família Eu larguei Meu palio verde Eu torrei Eu quis te dar Meu sobrenome Mas você passou Meu nome pro Serasa Fala safada Me deixa de cara Marquinha de fita Toda bronzeada Toda semana Era ruim cabelo Eu investi O que eu tinha Sem medo E na hora de tirar proveito Aí o tombo veio Tu me enganou bonito Com a sua beleza Por que você fez isso comigo Tigresa Eu tinha ganhado mais No jogo da roleta Tu me enganou bonito Com a sua beleza Por que você fez isso comigo Tigresa Eu tinha ganhado mais No jogo da roleta A poça é mulher Faz o homem Perder a cabeça Isso é Rony Fernandes Totalmente apaixonado Pra tocar nos piores Botecos do Brasil E nos piores Cabaré Também Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me empreendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais lhe ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto É Tati Pinker Aham, aham Já não consigo esquecer As tolices Que você diz nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagando O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta Pedir sua ajuda Pedir que você Não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Presta atenção nessa música Porque essa história acontece Com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem De prender um anjo Desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem De você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela Atual Idiota Idiota Como teve coragem De prender um anjo Desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem De você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela Atual Idiota Não tem volta Sou estela Atual Idiota Em breve Evonê Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também Dizem que os olhos São como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito Na minha história Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente Se você me ouve agora vai me entender Falta uma metade Tudo é nada sem você E eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso De lábios vermelhos Prepare a nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente Se você me ouve agora vai me entender Falta uma metade Tudo é nada sem você E eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso De lábios vermelhos Prepare a nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você É pá de pique Aham, aham, aham Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Eu jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta 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 Falta pra você Ô vida Se você não for insofrível Coloca o capacete Que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos E sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção Evonei Fernandes Essa canção Me faz lembrar Os meus dias no garimpo Lá por volta de 86 Oh, meu amigo Alanzinho Em 86 Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos E sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Eu jurei pra mim Que nunca mais Que nunca mais Iria amar ninguém Melhor fugir Melhor fugir Mas você foi me tocando Com cuidado Com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doce A doçura selvagem A doçura selvagem Dos teus abraços O amor mais lindo Que eu já conheci Sempre fui uma pessoa Reservada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar É tão bonito Quero mais Ei, bem longe Nesse nosso amor Profundo Eu te quero Amador Coisa mais linda Do mundo Por eu ter me machucado Eu achei Melhor fugir Mas você foi me tocando Com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem Dos teus abraços O amor mais lindo Que eu já conheci Essa é a celeste do ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos começar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você Eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você 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 Me liga E chorando Pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Não há dinheiro Que apague a sua traição Eu e você 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 Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu e você 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 Tampouca mudou esse cara Menos um maluco na noita Em breve, Evonei Fernandes Em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Trava a cerveja pra mim ali, vagabundo! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Em breve nos piores botecos do Brasil É Vandei Fernandes, o pai da Seresta, meu filho É Tati Pique Tanto tempo longe de você Quero ao menos me falar A distância não vai impedir Meu amor de me encontrar Cartas não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Pois não pude suportar Pra mim não adianta mais Tantas coisas Tantas coisas sem você Tantas coisas sem você Ah, então me desespero Por favor, meu bem Eu quero Eu quero sem demora de falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais um dia que eu Poder lhe encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou teléfono dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo, ai eu amo Eu te amo Eu te amo, ai eu amo Eu te amo Antes de tu ir postar, me bloqueei Tudo que foi inventar, me bloqueei Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Isso é Vonei Fernandes, totalmente apaixonado Em breve em todo boteco e todo cabaré do Brasil E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Minha menina eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Essa é pra tocar no coração dos cachaceiros, bebê E tá de pique E tá de pique Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor E ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra e o rosto A janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sebutou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra Deus Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos tão grisalhos O sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenatas Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui seresteiro das noites Fui seresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Uma moça tá chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remengado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no faredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Traz uma série, veja pra mim ali Responsável Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita como dó Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo, que cê quer fazer? Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo, que cê quer fazer? Pode esquecer Você não pensou no meu amor, foi tão covarde O que ele fez contigo, comigo, que cê quer fazer? O que ele fez contigo, comigo, que cê quer fazer? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo, que cê quer fazer? Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpado anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo, comigo, que cê quer fazer? Pode esquecer É tá de pique, aham, aham Tenho um coração Dividido entre esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonho Sonho Canta coração Não te enche de amargura Não te enche de amargura Esse coração Não consegue se conter ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração A luz da lua A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara Beijo a beijo Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Um peixe Um peixe Um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulho Fazer borbulhas de amor Para te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu Puta que pariu E o pior É que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando Ô vontade de ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando em mim Não vou chegar Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Não vou chegar Só sede bem devagarinho Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa língua passando Só sede bem devagarinho Amor Não vai saber Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Eu quero Eu quero um filho Eu quero um filho Eu quero um filho Eu não suporto a ideia Se esse vinho Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber O que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber O que beber Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós É Tati Pique É Tati Pique Aham, aham Nada Mas importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida tudo é tão deserto Tudo é tão deserto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor O repertório que machuca, velho Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose, porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser Atira, covardo Atira, atira Seus efeitos ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te verbo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Isso é Evonem Fernandes O pai da seresta E pai teu também Viu? Seus efeitos ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi Que me cure ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar Nos olhos meus O telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedi pra esquecer Que você já foi minha O telefone você não sente a minha dor Me desmonta num jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Telefone é fácil de dizer adeus Por telefone não pode olhar Nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedi pra esquecer Que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor Me desmonta num jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura Ser tão fria Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi pro telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar O repertório que machuca Procurei Encontrei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Música 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 Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procura entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Mudar essa cena Música Chega mais perto vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Evonei Fernandes nos piores botecos do Brasil E nos piores cabarets também Chega mais perto vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída É te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Mais se quer amor